Gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, no meu caso já é de noite, né? Então lá vai, é eu que estou, ó, dando um grau aqui, né, fazendo o meu peixinho Então dá uma curtida aí, ó gente Então é um peixe de água doce, né? E aí eu tô fazendo ele, ainda falta muita coisa ainda Então, pra quem não me conhece, meu nome é Remita, sou de Ponta de Areia E esse peixe, gente, derramou até um pouco de tinta aqui, é esse que eu tô aproveitando, ó Dá uma curtida aí, né, eu tô fazendo, esse peixe ele é de cimento, gente Aí eu pinto ele com tinta, pode ser acrylex, pode ser tinta dessas tintas spray, né, automotiva Depois eu vou botar, passar resina nele Não ligue pra essa música de fundo, não, é porque a minha rua é assim mesmo, viu, gente? Eu sou evangélica Eu não gosto desse som aí, não, né? Então vamos lá Dá uma curtida aí, ói povo do Lobato Tô fazendo as minhas esculturas aqui, ói Tá vendo aí? Um peixinho de água doce, gente Muito bacana esse peixe, né? Aí eu tô dando um grauzinho nele aqui, bem bacana, entendeu? Pra que ele fique lindo Aí eu vou deixar ele aqui, descansando Botei também grampos nele, ó gente Tem uma aqui, tá vendo? Tem outro grampo bem ali, ói Tem outro grampo aqui, tá vendo? Dá pra ver? Ele é pesado, ele é de cimento É cimento com areia Né? Aí dá uma curtida aí no meu canal Eu também faço escultura, gente Vê se aparece alguém pra querer comprar minhas esculturas Que eu faço com tanto carinho, né? Tô pintando aqui essa parte, ói Tô dando um grau aqui, ó Aqui como é que eu faço? Ó, gente, ó Quem não souber fazer esse tipo de coisa, eu ensino É tão fácil de fazer É você gostar de arte Se não gostar de arte, nem me pergunte Se gostar de arte, eu vou ensino, gente Vem aqui Aqui é um peixe de água doce Um tucunaré, viu? Tô fazendo aqui pra botar na parede, gente Tem que saber também como colocar esse tucunaré na parede, viu, gente? Porque é uma coisa pesada Isso não é uma coisa leve, né? É um peixe de cimento, entendeu? Mas tem que ter um jeitinho também Botar uns pregos embaixo dele Pra não ficar só o peso nos grampos, né? E aí eu vou pintando ele aqui, ó Tô na cobertura da minha casa, entendeu? E vou pintando a boca do peixe Aí vai secar, entendeu? Aí, ó Tá vendo? Depois eu jogo uma gritazinha por cima Ainda vou pintar aqui, né? Eu fiz as nadadeiras dele aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Ó Tá vendo aqui? Com a V, ó Eva, né? Com Eva Aí Meu nome é Eremita Sou natural da ilha de Itaparica Atualmente moro no Lobato, né? Ainda vou dar um grau aqui nessa boca do peixe Não vai ficar muito branquela assim, né? Mas dá uma curtida aí, gente Pra ver se chega até Rodrigo Faro Né? Um beijo, viu, Rodrigo Faro? Eu tô doida pra conhecer Rodrigo Faro Pensa aí Uma baiana, né? Quer dizer Sou da Bahia, mas é natural da ilha de Itaparica Eu penso tanto em voltar pra minha terra Né? Vendemos negócio Mergulho Sei fazer todo tipo de comida Mas O meu hobby mesmo Que eu gosto é fazer escultura, né? Que é isso aqui, né? E eu amo Pensa aí Né? Pra ver se chega alguém Porque eu quero voltar pra minha terra Depois que meu pai morreu A minha família briga muito por causa de herança Né? E não quer me dar a minha parte Aí eu moro aqui em Salvador Né? Lógico Eu gosto muito dos baianos também São gente muito boa Né? Mas eu sou da ilha de Itaparica Eu gosto de mergulhar Tenho meu lazer lá Vou fazer 50 anos Eu queria esse presente de aniversário Né? Pra eu ter o meu restaurante lá na ilha Pra trabalhar com comida E ao mesmo tempo decorar com essas esculturas aqui Olha Tá vendo que coisa linda? Meu trabalho Ô Rodrigo Faro Eu faço uma dessa aí pra você Viu? Eu gosto muito de você Né? Sou sua fã Eu assisto muito Dança Gatinho Me acabo de dar risada Não me aguento Quando eu vejo você Vestido daquele jeito Pronto Boa risada mesmo É um cacacá Meu irmão Que vamos pensar nisso Então por favor Rodrigo Né? Quero tanto voltar pra minha terra Me ajuda Vá Um beijo no coração Viu? E ô gente Faça isso Compartilha até chegar a ele Né? Eu preciso tanto dessa ajuda Tanto desse carinho Entendeu gente? Dá uma curtida aí Assina no meu canal Né? Meu nome é Meremita Da Conceição Sou natural da Ilha de Itaparica Sou desenhista E faço escultura Também mergulho Tenho roupa de mergulho Né? E sei fazer todo tipo de comida Eu vou botar aí gente Aquela comida que é De sexta-feira santa Vou ensinar também Eu já tô carregando um vídeo Eu vou carregar mais outro Né? Vou botar no Youtube Pra vocês Saber escolher um bom peixe Né? Peixe tem que ser assim É como eu fiz aqui Olha Olho brilhando Guerra vermelha Boca vermelha Todo fresquinho Viu gente? Um beijo no coração aí Né? Oi Barbinha Barbinha de Hélio Oi Baldarate Oi Dobra Meu primo Né? Nossa Marcela Marcinha Lenay Nossa Nieta Como é que vai você? Marinês Maria Dona Naná Meu compadre Nequinho Minha compadre Georgina Né? Que eu gosto muito O pessoal ali do mercado Ponta de Areia O pessoal do carrinho de lanche Nossa Esse povo todo daí Eu tô com saudade Eu quero voltar Né? Então Um beijo no coração Vocês todos aí Que tem a barraca de praia Ai Aquela galera de Amoreira Deusa Balbino Né? Deixa eu ver mais Adriana Roger Né? Davi Nossa Aquela turma de finado Tuninho Aquela turma linda também De finada Guigui A prefeita Marli Eu dou um beijo no coração Minha prefeita linda O pessoal do Mucambo O pessoal do Manguinho Né? O pessoal ali Deixa eu ver Da Gameleira Né? Da praia do Buzo É uma praia maravilhosa Né? A ilha toda Um beijo carinho Também eu mando Também aqui pro subúrbio Todo Beijo carinho Pra Bahia inteira Pro mundo inteiro Aquele carinho Né? Muito xadov Pra vocês Tá bom? Me ajuda aí gente Eu gostaria só dessa ajuda Tá aqui suando Parecendo cuscuz Viu? Porque aqui em cima Tá fazendo calor Tremendo gente Vou me apresentar Tô meio desarrumada Mas eu vou mostrar Quem sou eu Oi Tudo bom? É eu aqui Fazendo trabalho Maravilhoso aí Com muito amor No coração Tá bom? Um beijo Próxima vez Eu boto mais vídeos E gente É Faz aí uma força Pra mim Vai Com todo carinho Por favor Tá certo? Até chegar Rodrigo Faro Então Muito obrigada aí Viu gente? Muito obrigada aí Pelas pessoas que assinaram Eu fazer uma escultura Diferente Eu coloco na internet Tá certo? Um beijo assim No coração Que Jesus abençoe Cada um de vocês Tá bom? Tchau gente Gente Obrigado.